Pai de infinita misericórdia, mais uma vez, aqui nos encontramos para pedir as Tuas bênçãos. Mas antes, Senhor, queremos lhe agradecer pelo Seu infinito amor. Senhor Deus, crianças ainda somos igual a crianças aprendendo a caminhar. Muitas vezes cambaleamos e caímos e ainda somos. Não acreditamos muitas vezes em Teu olhar de Pai protetor, que espera que nos levantemos e fortaleçamos as nossas pernas para seguirmos em frente, sempre sob o Seu olhar carinhoso. Nos ajuda, Senhor, a amadurecermos espiritualmente e vermos o quanto podemos ser felizes. Sim, Pai, sabemos que a felicidade real ainda não é deste mundo. Mas podemos, Senhor, começar a plantar a semente agora? Agora, nos enviaste o Teu Filho amado para nos conduzir, para nos ensinar a cultivar esta semente, a regá-la e a esperar frutificar. Nos auxilie a nos afastar do charco da tristeza e da dor, que possamos nos acreditar em terreno fértil. Nos ajude, Senhor, nos ajude, Senhor, a adubar esta semente com amor, a regar com a sabedoria, a tirar as mãos que nos queiram atrapalhar o que é a Eva da minha, do desânimo, da intolerância. A esperança, do egoísmo, da tristeza, da vaidade. E que possamos receber os raios do sol e dos ensinamentos do Mestre, para que rompamos a casca dos nossos sofrimentos e nos elevarmos através do solo da vida ao Seu encontro, Pai. E se vier a chuva, que a aceitemos como auxílio, junto ao adubo do amor, para que possamos bem aproveitar as Tuas dádivas. Obrigada, Senhor, pelo Seu amparo sempre, por dar a crescermos sempre, mesmo que nós muitas vezes não entendamos isso. Obrigada, Pai. Fica conosco, nos abençoa e nos ajude a amadurecer. Que assim seja. Tchau. Obrigado.